Seja bem-vindo, games e tutoriais. E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7D... ...to die. Agora é 7 horas da manhã, passamos a noite fora. E eu tô vendo uma construção diferente aqui que eu nunca vi no game, né? Eu tô achando que isso aqui é uma... Tô achando que isso aqui tá parecendo... Tá parecendo uma madeireira, né? Não sei quanto tempo a gente vai pra eliminar esses zumbis agora. Esses caras são duros pra caramba, né? É bom ficar batendo aqui e vim por trás e se encher de pancada, né? Aquele dia pra limpar o posto lá já foi um sacrifício, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Ó lá, já vem zumbido do outro lado, ó. E eu não tô mais... Eu tô com pouca bala, ó, acho, da... E eles vão dando, tipo, uma volta, assim, pra te pegar. Olha aqui, já vem outro, ó. Tu viu que eles vêm pra lá direita... E tinha... Olha aqui, ó. Errei. Errei, feio. Nossa, eu não posso... Olha só. Ó, e vem por trás e pela frente... Aquele lá tá ocupado, vamos deixar lá. Tô atirando no peito, isso é ruim, hein? Tem um por aqui, eu tenho que cuidar pra ele não pegar por trás. Eu não sei onde é que ele foi, eu perdi ele de vista. Ah, ele subiu lá pra cima, infeliz. Ah, ele subiu lá. Tá. Tá. Ah, que dar. Ah, ele subiu lá. Ah... Ah! 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 Tá vendo que não é uma boa ideia lidar com esses caras, né? Eu já perdi o rumo da estrada, eu já perdi o rumo de tudo aqui, né? Eu não sei se estou indo para trás, se estou indo para frente, se estou voltando. Realmente essas neves aqui são bem intensas. Eu já perdi o rumo da estrada, eu já perdi o rumo da estrada, eu já perdi o rumo da estrada. Acabou tudo? Que coisa séria, velho. Eles são muito rápidos e eu estou lento, estou machucado. Eu já perdi. Eu já apareceu até uma enfermeira. Eu não estou indo para o lado da minha casa, estou indo... Olha só isso aqui de zumbi, caramba! É, eu acho que eu não sei se vou sair vivo dessa neve não, né? Por que vocês não vão correr atrás da galinha, hein? Quantas flechas eu tenho? Quantas flechas eu tenho? Tô nem falando nada, né? Tô nem falando nada, né? Onde é que está a minha casa? Ah não, eu estava indo para o lado da minha casa. Bom, eu não sei quantos quilômetros eu andei aqui, né cara? Cinquenta e duas flechas só. Eu vou tentar voltar. Vou tentar voltar lá para aquele posto. Mas, realmente, a ideia não foi muito boa, né cara? Foi complicadíssimo aqui, né? Quero ver depois eu sair da neve contaminada. Eu não peguei nenhum... Não. Eu devo estar com seda. Já faz dois dias que eu não tomo água, cara. Deixa eu ver como é que está a minha seda. Setenta e dois, não está muito ruim. Vou comer uma comida também. Dois dias sem comer. Cinquenta e três por cento. Vamos tentar voltar lá para aquela serraria e vamos ver o que dá lá. Vamos ver se tem muito bicho lá, mas foi complicado. Vamos ver se agora a gente consegue invadir. Apesar de que eu estou com cinquenta e uma flecha só. E aqueles bichos ali me detonaram, né cara? Gastei todas as minhas balas. E se um robô... Se um desses grandão me pegar aqui dentro é caixão, né velho? Não tem muito o que fazer, né? Vamos ver o que a gente faz. Espero que venha valer a pena a gente ter vindo até aqui, né? Para fazer um tipo de capacete ou alguma coisa. E daí vai ter comida aqui. Não é só um ovo, cara. Ah, aqui tem uma distante, ó. De repente... De repente tem uma coisa... Ihhh... ... ... ... ... ... Por enquanto é só coisa inútil, né? Mas o ambiente é novo! Eu nunca entrei nesse tipo de ambiente aqui. Vamos ver no que dá. Opa! Olha, mais um capacete desse Eu vou levar esse capacete Os capacetes Antes eles não quebravam Agora eles acabam quebrando Então é bom ter um de reserva Eu quero ver como é que eu vou voltar pra casa Só com essas flechas Isso que está me preocupando Eu estou longe de casa pra caramba Isso está me deixando muito preocupado Sorte que a gente está com um equipamento bom pra quebrar agora Um penkiller aqui Mas que não vai ajudar muito Vamos usar ele mas não vai ajudar Ah, tem um cofre aqui De repente funciona no cofre Vamos ver como quebrar esse cofrezinho Cara, pior é que eu estou cheio de coisa aqui Deixa eu dropar algumas coisas aqui E eu tenho essas 27 flechas aqui Não sei se eu levo ou não levo Ah, afi Maria Vamos pegar isso aqui Vamos pegar esses azuis aqui Esses azuis é bom Aliás, eu vou deixar aqui dentro Não sei quando que eu vou vir aqui nesse lugar de novo O problema é nós achar um bicho aqui, né, cara E nós assim com essa Com pouco armamento assim, né, cara Bom, por enquanto não está vindo ninguém Vamos entrar Vamos entrar e vamos arrombar essas caixas aqui Eu estou meio quieto, pessoal, porque eu estou tenso Esse lugar aqui é novo e está cheio de bicho E eu estou meio apavorado, né Olha, uma motosserra Cara, um monte de coisa boa Isso aqui eu vou pegar Aqui tudo é bom A gente não tinha motosserra Agora a gente tem, né Eu queria achar umas balas para minhas armas, cara É realmente uma serraria aqui Olha só Não dá para ligar nada, com certeza, né Mas Eu tenho que sair daqui Eu não posso me demorar muito para sair daqui Eu tenho que voltar para casa, velho Essa aventura nas neves aqui me deixou Me deixou para lá de tenso, né Roupa tem bastante, mas eu não quero mais roupa, não Que legal Esse ambiente aqui é novo Eu não conheci esse lugar Eu nunca vi um lugar como esse, né Bem interessante, cara Eu não vou levar isso aí Isso aí é só para ler Ou para fazer Ou para fazer papel Hum, carne Nada a ver uma carne uma hora dessa Bom, aqui já olhamos Tem mais uma casinha ali Duas casinhas, cara Tem que invadir aquelas casinhas ali também Não tem jeito, né Se vir mais algum bicho A gente corre, né, cara Esse gamezinho vai ficar um pouquinho mais Um pouquinho mais longo que os outros Mas não tem como, né É muita coisa para fazer, né É, a gente não estudou nada de realmente importante, sabe Mas vamos dar uma olhadinha nesse ambiente aqui Que ele está Ele está bacana, né Está diferente Sempre que é diferente A curiosidade pega, né Ó, para estudar isso aqui Mas a gente já estudou Mas vamos Vamos olhar de novo Ó lá, tem um bicho Eu não vou enfrentar ele Porque vocês viram que É 30, 40 flechadas para matar E eu não tenho mais tanta flecha assim E aqui nas neves Está difícil achar esses ninho Que é tudo escuro, né, cara Depois começa a bater num Começa a aparecer os outros Olha ali, ó Já vem outro ali Bom Foi meio complicado Olha só que zumbi Olha só Realmente O negócio é ir embora Não adianta que ele ficar aqui Que Que vai ser morte na certa Se eu ficar aqui, né Olha só E eles vem rápido E eu não estou tão rápido assim Bom O negócio é o seguinte, pessoal Essa aventura A aventura na neve É que foi meio frustrante Essa última aí Deu aquele bug O jogo tentou me matar Me largou de noite, né, cara Eu consegui resistir Não morri Ainda fiquei Tentei fazer mais Esse lugar aí A gente fez Só que foi medonho De De zumbi ali Vocês viram A gente teve que correr Usamos todas as nossas flechas Gastamos todas as balas Da SMG Então realmente Foi um lugar Que não valeu a pena Vim A gente gastou Todo o nosso armamento Agora se a gente tiver Um ataque de noite A gente está sem bala Estamos sem nada Mas Afinal de contas Foi uma aventura importante Aqui nas neves De repente Outra vez a gente volte Não sei o que a gente vai fazer No próximo dia Mas agora Eu tenho que voltar para casa Tomar remédio Me recuperar Então é isso pessoal Esse aqui foi mais um videozinho De Seven Days Agora eu vou só correr Para casa aqui Porque nós estamos Longe Para caramba Eu vou só voltar para casa Então esse aqui Foi mais um videozinho De Seven Days Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu